Vamos aprender comigo a calcular a rotação de uma broca para fazer um furo em uma peça de 1.020. E nós temos aqui MMO, que é a operação a ser executada, que é a furação, material da peça, que é aço 1.020, e o material da ferramenta, que é aço rápido. Nós precisamos de saber a velocidade de corte indicada para aço 1.020, que é de 10 a 20 metros por minuto. E o diâmetro da broca, que é 10 milímetros. Então nós temos velocidade de corte vezes 318, dividido pelo diâmetro da broca. 15 vezes 318, vamos utilizar a intermediária. Dividido por 10, 4.770, dividido por 10, dá 477 RPM.